Eu, quando conhecia aquela ermida, já ela estava em ruínas. Dizia-lhe que era uma ermida das Américas, era a ermida das Américas, mas ela já estava em ruínas quando eu a conheci. E havia uma senhora que tinha um terreno ao lado com feijão, milho, semeado, pedia água para a ermida dela. Venha água lá para a ermida, venha água para a ermida, venha água para a ermida, venha-me atropar, estava olhando todo o terreno e tudo. Dizia-lhe que Deus partidou, eu só queria água para a ermida dela, venha-me atropar. Mas não foi aquilo que eu fiz, eu estou a falar um pouco dos antigos. Os antigos é que eu fiz isso. Mas a água, agora, que lá estava a correr, é de dois depósitos que se fizeram, porque essa água foi explorada para ir para aqui, para Cazares Brancos, para o Paiolo e para a Andega Leiga. Na Andega Leiga, lá em frente da igreja, estava um lago, e um fontanário. A água era dali. Foi quando deram carro de uma estátula que vi lá. Vi lá uma estátula que era da rainha. Não sei qual era a rainha. Havia a casa da rainha na aldeia galega. E ali era a fonte da rainha. A gente diz que é a fonte da rainha, mas aqui é a fonte da rainha. Tinha uma coisa em cimento assim, e em Azevales tinha a fotografia da rainha. Porque a rainha, quando vinha de Lisboa, pousava ali na aldeia galega. Da aldeia galega passava por aqui e ia para Caldas. E ali davam a beber aos cavalos que vinham ali na fonte da rainha. E essa água foi explorada para vir para aqui. E pão, daquilo ia vir para o Paiolo. Agora, está desatidado? Não, não tem. Corre naquele viachozinho cá para baixo. Aquilo ali, aquela zona que vinha perto. Agora está tudo de eclipse. Não, mas aquilo era tudo de hordas e em todo o lado, em todo o lado que viste. Um goracozinho com um pouco mais de um metro de fundo tinha lavado. Era uma sobra.